Estou aqui hoje na Praça Alto Veloso Filho e tive a surpresa de ver uma placa colocada aqui do Roberto Teixeira. É, móvel. O Roberto Teixeira destaca na zona oeste, está sendo destaque nessa nova política agora. E eu creio que o Roberto Teixeira veio com o número de 37. 37 é sorte. PSDC. Aí. Roberto Teixeira, parabéns pelo trabalho maravilhoso, dignificante que está fazendo aqui. E é bom que ele, bastardo ele veja essa praça aqui, a sua influência, venha solicitar ajuda aí para a limpeza, que a Colube diz que está limpando aqui na cara de Paulo Luiz, fala que limpou aqui, é um absurdo de sujeira. Vamos aqui humoristicamente ver essa praça, o futebol das crianças aqui, de jovens, adolescentes aqui, do bairro Amazonas. Vieram aqui, não teve aula hoje, então estão jogando bola. Olha o craque, olha o Joquinha. A praça é cheia de lixo, mas a galera está indo, não quer nem saber. E vai o Joquinha, Joquinha perdeu a bola. E vai lá com o fã. É, aí, essa aqui é fã dele, é fã dele. Eu percebi que os olhares dela estão muito focados nesse jovem. Mas tudo bem, estamos juntos. Olha o gol, olha o jogo, olha o jogo, olha o jogo. Atenção, e o jogo, a sujeira está rolando aqui, mas o futebol está rolando de brô. Olha o Joquinha, olha o Joquinha, de brô a menina, até a menina. Epa, a menina está marcando em cima, não deu espaço, corta. É, a zagueira não deu mole, é isso aí. Olha a atenção, chutou, a galera, a goleirinha fechou o gol. Qual é seu nome? Já, já, olha só, já, já, fechou o gol, as meninas estão dando um show de bola. A zaga está indo, e a galera não está conseguindo. Opa, já foi falta, já. Qual é seu nome? Hã? Laiane? Nayane, aí, Nayane. Tirou uma jogada linda ali na zaga, firme na zaga. É isso aí, gente, olha só. É o grupo misturado. É isso aí, não tem essa jogada não. E o jogo está rolando. É isso aí, gente, a sujeira está rolando aqui sem quadra, a quadra suja, a quadra sem marcação. Mas Roberto Teixeira está na área aí. Ele vai dar uma atenção especial junto com alguém. Sei, sei. Minha academia de luta, gente. Valeu, sei, sei da academia de luta. Atenção, chutar. Olha só, de bro, chutou. Defendeu.